Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ney da Neitec, vida de técnico. No vídeo de hoje, eu estou fazendo uma manutenção em um computador de um cliente meu, que ele me ligou, pediu para me retirar o equipamento e informou que o computador, ele liga e desliga, liga e desliga a imagem. O computador permanece ligado, mas a imagem fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Eu confesso que eu já sei qual que é o problema, eu já identifiquei qual que é o problema, mas eu confesso que esse tipo de problema que ocorreu nesse computador, eu pensei que era uma coisa e acabou sendo outra coisa. Antes de iniciar o procedimento de reparo aqui, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para dar uma força para o canal, ativa o sininho para poder estar recebendo aviso de quando estivermos colocando novos vídeos no canal, e também deixa o like no vídeo, para informar, para mostrar para o YouTube que você está gostando dos vídeos, que isso ajuda bastante a gente. Beleza? E também se você tiver alguma dúvida referente a computador, ou notebook, iPhone, algum outro tipo de equipamento, pode deixar nos comentários aí que a gente tenta ajudar, assim como a gente conseguir. Beleza, pessoal? Então, assim, esse em específico, eu pensei, esse fato de ficar de liga, desliga, liga, desliga o vídeo, são características de ou fonte, eu fiz teste na fonte, a fonte está ok, características de memória RAM, pode ser que realmente seja memória RAM que estivesse com algum tipo de problema, ou até mesmo a placa de vídeo, porque esse computador, ele tem uma placa de vídeo interna, ele usa o vídeo on-board do processador, né? mas nenhum dos três foi, nem placa-mãe, nem fonte, nem a memória RAM, o que me surpreendeu, na verdade. Mas tudo bem, acontece, informática é difícil, pode até ser que vai chegar alguém e falar aí, ah, eu já peguei esse tipo de problema, exatamente, você nunca pegou. Acontece, eu nunca peguei esse tipo de características, vamos dizer assim, com uma característica bem diferente do que acontece. O problema aqui foi no HD do cliente, na verdade, ele fica piscando, eu vou mostrar a imagem para vocês, quando liga o computador, ele vira tudo, ele dá uma iniciada e fica piscando, ele pisca, fica piscando. Aí você vai lá e tira o HD do computador, resolve esse problema. Provavelmente, é algum problema na plaquinha lógica do HD, que está interferindo, ele passa a informação para a placa-mãe, interfere na inicialização da placa-mãe também. Entendeu? Tentei fazer reset de BIOS, tentei limpar a memória, tentei fazer de tudo, não foi. Então, esse procedimento aqui, eu vou fazer, vou mostrar para vocês o problema, depois eu vou mostrar para vocês, tirando o HD, como ele vai iniciar, e depois, também, nesse, eu vou aproveitar também a fazer esse vídeo, o cliente pediu para mim fazer a troca desse HD por um SSD, para deixar o computador mais rápido, para ficar um computador um pouco mais top, e também vou fazer uma limpeza, uma limpeza tanto interna que troca, vou trocar a pasta térmica, vou dar uma limpada geral no computador. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o outro celular aqui, que eu vou, para poder gravar o vídeo aqui, porque essa câmera aqui, eu acho que não vai estar pegando o vídeo, ou a tela, aqui. Bom, eu vou estar ligando o computador, com essa câmera aqui, vai dar para ver, que vai estar ligando o computador. Ele liga, start a normal, e, ó, como que ele fica, ó. Tá vendo? Eu, realmente, fiquei bem surpreso com esse tipo de problema. Mas, ele fica só assim, ó. Fica só dessa forma. Fiscando, fiscando, e não sai disso. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o computador, tá? Desliguei o computador, eu vou desplugar o HD. Pronto. Só despluguei o HD. E eu vou ligar, e vou apertar o Delete, já para entrar na BIOS. O F2. Ó, já entrou na BIOS. Tá? Ele já parou de fazer. Pode ver que o HD está desplugado. Tá vendo? O HD está desplugado. Já entrou na BIOS. Vai ficar meio ruim essa gravação aqui, porque eu estou tremendo um pouco. Mas, tá vendo? Eu entrei na BIOS. Certo? Então, agora eu vou desplugar. Vou desligar, desculpa. Vou desligar. Vou ligar de novo o HD, sem fazer nenhuma substituição, sem fazer nada. eu já fiz a limpeza da memória. A memória, eu já fiz a limpeza, já troquei, coloquei outro paint de memória meu aqui, não resolveu o problema. Então, vamos lá. Aí, eu vou ligar ele de novo. Olha lá, mas tem gente que vai falar, você não apertou o F2. Então, apertando o F2, pluguei de novo o HD do cliente. Está lá o problema de novo. Então, o problema realmente está no HD. está vendo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui essa câmera, né? Bom, vou desligar e agora eu vou fazer o seguinte, não vou trocar cabo, não vou fazer nada, vai permanecer aqui e eu vou trocar, vou colocar o SSD. O SSD que eu vou colocar é um SSD igual daquele cliente que eu fiz em um outro vídeo, é esse, é o C-A-Mery. Eu peguei, eu comprei desse, eu gostei daquele SSD e eu comprei um para mim para fazer o teste. e, ó, eu vou estar usando nesse computador aqui. Ó, então, eu vou estar plugando o SSD aqui, não fiz mais nada, nada, mantive o mesmo cabo tudo. Vou só plugar o SSD, eu já fiz a instalação, né? Como eu falei, já fiz o teste, já fiz até a instalação no sistema. Então, agora a gente vai fazer o teste, vamos ligar o computador. liga o computador. Não vou nem mexer nada, não vou nem apertar nada. Prontinho. Já iniciou o sistema. Está vendo? O problema estava realmente no SSD, desculpa, no HD do cliente. Então, pode ver que já iniciou o sistema. Tá? Você está vendo aí pela essa outra câmera que é o mesmo, né? O computador é o mesmo, não fiz diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Então, está aí mais uma dica para pessoas que talvez possam ter esse mesmo tipo de problema e acontece de o HD dar problema também na inicialização. Porque geralmente o HD, quando dá problema, o HD ou SSD dá problema, ele não fica fazendo esse tipo de problema de desliga, liga, desliga, liga, desliga, ele trava, geralmente ele trava na BIOS. A BIOS fica travada, congelada, não entra na BIOS às vezes, entendeu? Mas fica a tela, fica, é, abre, né, a tela, a gente consegue ver a tela, vamos supor, a tela da marca da placa-mãe, esse tipo de coisa. Mas, nesse caso aqui, ele ficou, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga e não para. Eu troquei, fiz teste com fonte, fiz teste com memória, fiz, é, recetei a BIOS da placa-mãe, não resolveu o problema. Despluguei tudo aqui, despluguei, pluguei tudo de novo, eu não estava realmente achando que o problema estivesse ligado, ele poderia até estar com problema, o HD, mas não que estivesse ocasionando esse tipo de problema, mas realmente, a gente, como com informática, a gente acaba, eu já tenho mais de 20 anos de experiência com informática, é, pode não parecer, porque o canal é novo, mas eu já tenho mais de 20 anos de experiência com informática, então, e a gente está sempre aprendendo coisa nova, está vendo só? Vamos falar, eu sei de tudo de informática, não sabe, não sabe que está sempre vindo um problema diferente do outro, sempre uma coisa diferente da outra, e eu tenho, eu não preciso falar que eu sei tudo, porque a gente não sabe tudo mesmo, entendeu? A gente está sempre aprendendo, constantemente, a gente está sempre aprendendo, beleza? Bom, agora o procedimento, eu vou fazer o procedimento de limpeza do computador, vou desplugar aqui, vou tirar a ventoinha, que está muito suja, não sei se pelo vídeo está dando, eu vou fazer até um vídeo aqui com esse outro celular, está muito sujo, é muita poeira, pode ver que de próximo aqui, está muito sujo, olha aqui, a sujeira que está aqui no cantinho, nossa, está muito sujo, sujo demais, muito sujo mesmo, então, eu vou estar fazendo o vídeo, vou desmontar agora, vou tirar o, o aventoinha, para poder dar uma, fazer a troca dessa pasta térmica, apesar que o cliente falou que não faz muito tempo, trocou, mas, é bom fazer, a troca, da pasta térmica, a gente vai ter uma certeza, se faz muito tempo, se não faz muito tempo, mas está bem sujo, realmente está muito sujo, está uma sujeira preta, vou passar a mão, eu vou até desligar o computador, e vou passar a mão, por dentro do, do aventoinha, ali nessa parte de dentro, e vou mostrar, como fica, as pessoas falam às vezes, ah não, meu computador está limpinho, mas, olha só, olha a sujeira, olha, que fica, ó, imagina essa sujeira, no computador, fica essa sujeira no computador, não consegue, refrigerar direito, do jeito que precisa, entendeu, inclusive vou passar até o outro dedo, aqui na placa manha, ó, mesma coisa, ó, então, realmente está, muito sujo, tá bom pessoal, então, eu vou fazer um vídeo, aquele vídeo mais acelerado, limpando, fazendo a limpeza, eu vou estar desmontando, aqui nessa parte do vídeo, eu posso até, mostrar, não tem importância, eu vou estar, desmontando aqui, a ventoinha, enquanto eu vou falando com vocês, mas depois na parte da limpeza, eu vou fazer aquele vídeo mais acelerado, para não ficar um, um vídeo muito, extenso, né, eu esses dias, eu andei fazendo, uma, um reprise, dos vídeos mais legais, os vídeos mais comentados, também, os vídeos mais assistidos, do canal, e, não sei se você, se vocês acompanharam, caso vocês tenham acompanhado, que puder, deixar uma mensagem, falando se vocês gostaram, o que vocês acharam, do vídeo, é uma ideia, de visualização, que é legal, né, para ter, uma visualização legal, e é legal também, porque, eu acabei deixando, quase 24 horas, rodando os vídeos aí, para o pessoal, poder assistir, tem muita gente, que, meu, tem um amigo meu, que ele fala, ah, eu ligo os seus vídeos, e deixo lá, funcionando o tempo todo, enquanto eu vou fazendo, minhas coisas, que eu preciso, então, para esse tipo de, de gente, de tipo de pessoa, é legal, entendeu, bem legal, eu, também, eu, quando eu acompanhava, outros canais, bastante canais, de manutenção, essas coisas, eu acompanho, acompanho bastante canais, de manutenção, tudo, eu, às vezes, eu fazia esse tipo de coisa, às vezes, eu deixava, fazendo, tipo, às vezes, eu precisava fazer, alguma coisa, alguma manutenção, alguma coisa, antes, né, de ter o canal, e, eu deixava, rodando, ó, o cliente, falou, que, que estava, limpo, ó, mas, olha como está, já quase, seco, a pasta térmica, quase, nem tem mais, a pasta térmica, pode dar uma olhada ali, e, olha, a sujeira, que está, em volta, eu vou mostrar, olha só, a sujeira, que fica, dá uma olhada, pouco, né, pouca sujeira, então, é isso aí, agora, eu vou fazer o procedimento, eu vou fazer uma, uma limpeza rapidinha, aquela, aquele, a limpeza rapidinha, não, o vídeo rapidinho, né, correndo, para poder mostrar, o passo a passo, aí, de como faz a limpeza, no computador, já volto, oi, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tirar o HD, né? Porque agora eu não tenho mais o porquê do HD estar aqui. Eu acabei fazendo a limpeza, acabei esquecendo de tirar o HD. Não precisava estar fazendo a limpeza com o HD. Deixa eu tirar, acho que está preso por trás. Aqui, ó, eu já desmontei. Quando eu desmonto, sempre que eu desmonto eu tiro o frontal, porque aqui na frente do gabinete acumula uma baita quantidade de poeira. Se você não tira o frontal do gabinete, fica tudo acumulado ali. Limpa pela metade, entendeu? Então, a gente limpa, tira. Olha a sujeira que está em cima também. HD Toshiba de 500 GB. Bom, agora é a parte de fazer a... Eu vou jogar um pouquinho de WD no cooler aqui, ó. Ver se vocês conseguem pegar. O cooler aqui, a gente joga um pouquinho aqui na parte de... Um pouquinho do lado de cá também. para ele poder lubrificar bem. Eu costumo também jogar um pouquinho no pincel. Vou jogar um pouquinho aqui. Um pouquinho no pincel e dou uma limpada nessa parte aqui que fica por dentro do cooler. Ó. Ele fica limpinho. As aletas, né? Fica limpinho. Prontinho. Sim, sim. Deixa agora... Vamos colocar a pasta térmica. Pasta térmica... Quem acompanha o canal aí que vê os vídeos aí, eu uso essa Thermal Grease. É uma GD-007. Ó, esse daqui é um processador I3 de segunda geração. 2130. Um I3-2130. O soquete dele é 1155. A gente aplica a pasta térmica. Falha bem aqui, né? O pessoal que tiver vai perguntar pra mim é, mas por que você não fez a limpeza nas memórias? Pra ver se o problema era a memória. Eu já tinha feito o problema... o teste na memória e o problema não estava na memória. Entendeu? Memória estava... Estavam boas. Tanto que se fosse o problema na memória ele não continuaria dando problema a partir do momento que eu coloquei o SSD. Então o problema não é na memória. Entendeu? A memória, inclusive, eu já limpei. Já estão limpinhas já. Pra quem não sabe, pra fazer limpeza você tira... Vou fazer uma limpeza aqui, uma simulação, né? Ó. Tira uma memória. Tá limpinha. Vou pegar um papel. Eu sempre faço assim, ó. Limpeza. Pra quem não vê os outros vídeos pega a memória pega um papelzinho aí de raspunho e passa aqui assim, ó. Entendeu? Pra passar. Sempre que passa vai sair alguma coisinha. Tá. Sempre que passa sai um... uma sujeirinha. Pronto. a gente pode colocá-la de volta. Toma cuidado pra não apertar com muita força. Sempre que você for fazer o procedimento, né? E agora vamos colocar o cooler de volta, né? Sempre falo pro pessoal pra colocar em cruz, né? Põe aperta um pouquinho aqui depois vai aperta mais um pouquinho ali. Aperta um pouquinho depois vem um pouquinho aqui do lado aperta mais um pouquinho aqui só pra pegar, né? Aperta tudo de uma vez aqui a parte de cá aperta tudo aqui a parte de cá sobe. Aí tem que ficar apertando com força pra poder encaixar lá principalmente essas que é de parafuso, né? Então aperta um pouquinho aqui aperta um pouquinho aqui vai um pouquinho aí cruza assim. Apertou um pouquinho? Beleza. Aí você vem aqui aperta mais um pouquinho vem aqui aperta mais um pouquinho vem aqui aperta mais um pouquinho vai intercalando até encostar vai encostar aqui já tá encostando ó deixa eu ver não, ainda não encostou pronto parou aqui também já encostou encostou tá bem preso aí não não esquece de ligar sempre o cooler né na placa mãe pronto tá ligado beleza prontinho agora então a gente vai colocar o SSD aqui coloca aqui mesmo prende aqui ó não tem como prender os dois porque ou então a gente pode fazer o seguinte deixa eu ver aqui uma coisa pode colocar na parte de cima aqui na parte de cima aqui dá pra prender os dois os dois parafusos esse gabinete é um gabinete um pouco mais antigo né ele não tem essa estrutura de colocar os SSDs que são menorzinhos né inclusive até de deixar os cabos pra trás né eu geralmente eu costumo pegar os cabos da fonte jogar tudo pra trás e deixo uma 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 montagem mais limpa né mas não tem não tem jeito bom ligou o SSD ligou o cabo de força do SSD prontinho agora vamos ligar os fios aqui esse esse pronto tudo ligado vamos lá bom agora eu vou ligar o computador tá vendo aí eu vou ligar bom liguei o computador pronto já ligou detectou ali o SSD de 120GB tá iniciando o Windows pronto o problema está resolvido beleza então pessoal então esse foi o procedimento esse foi mais uma dica também né vamos dizer assim uma dica de um problema que eu acabei pegando aqui que acabou me me surpreendendo o tipo de problema e a solução mas é sempre uma dica aí pro pessoal que às vezes acontece esse mesmo tipo de problema pode acontecer com outras pessoas tá bom pessoal então eu vou ficando por aqui lembrando quem não for inscrito no canal que puder se inscrever dá aquela força pra gente se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like no vídeo se você tiver algum comentário deixa o comentário aí e uma dúvida uma sugestão pro canal pode deixar aí que a gente vai tentar fazer o máximo pra poder ajudar beleza pessoal então vou ficando por aqui forte abraço fique todo mundo com Deus valeu fui